Coia, coia, vim aqui, vim aqui Deixa eu te revistar aqui rapidão, tô pra confirmar Caso que o vovô pediu pra te revistar Quem pediu? Vovô, vovô Manda ele vir aqui então, pode, vai tocar em mim Já revistou ele, já? Tô pedindo pra ele tá não se toque, ele tá não se toque Vai me tocar por causa de que eu tô trabalhando, dá o papo Como é que é teu nome? Red Para aqui e troca ideia, fechou Red Seguinte, a gente vai precisar te revistar, tá tendo uma situação de que fé ali dentro Como tu tava lá, é questão de segurança do presídio Se você não tiver com nada, a gente vai te liberar Agora o cara só chega e fala que quer revistar, não vou deixar, pô Tem que explicar a situação Fechou, fica tranquilo Certinho? Pô, tu tá de sacanagem, eu tô usando isso aí, que eu tô usando energético pra isso aí me acalmo Tá ligado, mas aí é ilegal, entendeu? Pô, mas tu arrancou meus 5 lins por causa de uma rebelião que tá tendo? O que tem a ver? É a vida, cara, é a vida Pô, é ilegal não, isso aí é meu remédio controlado, irmão Tu tem receita? Pô, mano, a partir do momento que eu adentrei dentro do recinto do presídio De não arrancar o meu linho é porque é pra tá comigo, pô Já desenrolei isso aí ontem, tá ligado? Não necessariamente, não necessariamente Como que não, mano? Eu já desenrolei isso ontem, mano Se eu tivesse com uma faca, com algum bagulho, o Tega até é ok Mas porra, eu cooperei, tu passou a arrancar meu bagulho e já era, mano? É assim mesmo, então, no bagulho? Pelo amor de Deus, não complica Só vai lá fazer tudo Só me dá meu linho então, mano Tô todo respeito Não posso, não posso, é ilegal Não vai fazer eu me revoltar contra o estado, meu padrinho Não, não, não Não, não, não São patrolinhos São patrolinhos Paralhe, exatamente Isso aí é 200 conto pra um presidiário Se eu posso comprar uma cama Eu posso... Porra Tu vai usar essa porra aí, só me dá, irmão Tu vai traficar isso aqui dentro do presídio Como é que eu vou te devolver essa merda? Não tem ninguém nessa merda Não tem nem cama, ninguém nem dorme aqui, irmão O que eu falo que é a meu favor, tu ignora O que é teu favor, tu leva ao pé da letra e quer ir pra frente Vai tomar no cu, pô Não, cara, não é É ilegal, eu não posso te devolver, hein Aí, Steve Pô, deixei o cara me revistar na humilda Tô aqui, faltando, pô, 30 serviços pra eu sair só O cara arrancou meu 5 lim, mano Pelo que, porra Eu bebo um bagulho e uso o lim pra desestressar Ou vasculhar, mano Porque esse é um trabalho estressante, pô É, Steve Dá só meu lim só pra não atrasar o bagulho todo o respeito, mano Eu te dou dois chocolates pra te desestressar Porque não dá pra desestressar sem o lim, mano Eu não tenho nenhum remédio aqui, mano Aqui, tu tem remédio aqui, pessoal Não, chocolate engorda, mano Ah, ah, ah Isso, a droga mata, porra Que droga, aquilo ali é um remédio, mano Qualquer remédio é droga, irmão Isso é um remédio, pô Compra porra do remédio onde? Drogaria, droga, pô Que legal Comprou onde esse remédio aí? Tu comprou onde? Na drogaria, na farmácia, pô Lá da praça Tinha uma prateleira lá, calmante Tinha ritmo neuri Tinha um verdinho também Mas ele não vende lá Ele não vende, tem que ter receita, pô Não vende, não vende Ele não vende, pô Pô, tu não vai dar meu lim, não? Eu deixei tu me revistar numa boa, mano Não vou, não posso, não posso Pô, tu quis me revistar suspeita de rebelião É tipo na rua O cara dá um tiro pro alto e corre Tu vai ver quem tá no perímetro O cara não tem nada Tu vai revistar, tu vai ver ele com 10 drogas Tu vai atirar porque tu revistou ele por tiro Não, a questão não é essa A diferença é que você tá dentro do presídio Você não tá fora, entendeu? É isso, paizão Tega É nóis, até mais diante Obrigado pela colaboração, viu? Mano, cú, mano Até mais diante Vou arrumar umas drogas mesmo com o médico, entendeu? Como você vai, garoto? Fala pra mim, ô, P.H Que filho da puta Oi Olha, não dá pra fugir não, mano Tô contando pra mim, ô, cara Deixa o penal na cara Você vai ver se eu não... Filha da puta Vai ficar aqui me seguindo, ô, seu lerdão Filha da puta Vai ficar aqui me seguindo, né? Tá arrombado, cuzão É, beleza Tá, ô, seu cuzão Beleza o quê, ô, filha da puta? Beleza o quê? Só deixa eu levantar Vai levantar, é? Vai levantar, é? Vai ser feito de puta Vai ser feito de puta Vai ser feito de puta Ah, tomei Ah Caramba, seu cuzão Agora você tá fodido agora Agora que eu vou fazer o seu de puta sou eu Mano, eu tô aqui O cara tá brisando Sendo que eu não tenho nada, mano Que isso? Tá me batendo por causa de quê? Que isso, cara? Que isso? Oi, que isso, doutor? Mas não cai Que isso, cara? O maluco tá me espancando Eu tô aqui nem chave eu tenho, mano Eu não tenho chave, eu não tenho nada, cara Eu não posso ficar aqui, mano Eu tô com medo da rebelião, mano Tá tendo rebelião, eu tô morrendo de medo, mano Ô, esse cara aqui tá maluco Esse cara tá mandado, tá? Mano, ele tá achando que eu vou fugir, tá ligado? Só que eu não tenho um chave Pode me revistar, mano Eu não já fui revistado por você, gilho Calma aí, calma aí Eu te chutei, tá? Mano, para de forjar, mano Para de forjar os outros, mano Pô, todo respeito Tô colaborando Eu vim pra cá Eu vim pra cá Eu vim pra cá O senhor apontou pro penal Atrás de mim, não foi? Ele veio atrás de mim Eu fiquei aqui Aí ele falou Posso te revistar? Eu falei Pode Aí ele me revistou Eu falei Viu? Achou que eu fosse fugir Não é teu, otário Tenho nada Aí ele começou a me dar paulada Eu falei Que isso? Caralho Esse aí, esse aí mesmo De chapéu aí, ó O que que houve? O que que houve aqui? Desacalmou, Morgan Johnson Me esculacharam Me esculacharam Olha isso Olha esse cara Que conduta é essa? Meu Deus Caralho Calma aí, galera Calma aí, rapaz O oficial Pode te chamar de que? O oficial Tu aqui Eu, Vitor Tu não me revistou lá fora? Sim, sim Tem que eu tinha de ilegal Cinco lindos Nem chave eu tinha Não tenho nada Exato Eu vim pra cá O cara achou que eu tivesse Aí ele me deu o taser Me segurou Eu falei Achou que eu fosse fugir Não é teu, otário Aí ele começou a me espancar Aí o superior Achei que chegou na hora Senão eu já ia estar aqui Fico Comendo poeira no chão Ei, Mogi Johnson Me ajuda aí, meu paizão Vem cá, vem cá Agora a gente vai conversar aqui Vem cá O cara me espancou, mano Ai, ai, ai Minha cara Quer que eu te carregue, cara? Pô, quero um kit Tô todo fudido Papo é reto, mano Eu tô com um soco Me dá um sapato Se tiver o curso Pode me dar um soco aí Pra tu ver se não cai Tá sem nada aí, ô Putz, alguém tem kit pra ele? Mano, aquele... Aquele penal, ele tá maluco, tá? Ei, Caep, aquele penal tá doente, tá? O cara me espancou Caralho, só porque eu falei Tu achou que eu fosse fugir, né? Ô, seu cuzão Não tenho nada Aí ele, não tem nada? Bom, eu falei Que isso? Caralho, o cara me espancou, mano A gestão é diferente agora Pô, não posso nem falar O policial que eu vou fugir Que isso? Calma aí, mano Ô, oficial Os links que você pegou meu pra ele Pra ver se ele acalma um pouco Só roleta, vai Só sai da minha cabeça Só roleta, que isso, cara? Relaxa Todo mundo bem aqui Relaxa Red, vai lá Vai lá Vai fazer assim Não sei se você tá chupado Não sei se você tá chupado Tô aqui pra não, mano Tá aqui pra subir Não é pra demonstrar Essa atitude feia Contra as pessoas Estão aqui trabalhando Tu ficar me bicudando É bonito, né? Que isso, cara? Vai lá Vai lá Vai lá Calma aí Quem foi o primeiro Patente alta Que entrou ali na sala Todo respeito, mano Foi o TH TH Cadê o TH? Eu só disse TKRR Por isso que ele veio TH Entendeu? Não, TH Eu tava sendo espancado O TH viu quando ele entrou Eu tava sendo espancado, mano Pera aí Mano, papo é reto TH não escuta Mano, eu tava Mano Ô Moog Foi isso aqui, ó Moog Ó Eu falei Vou fugir Aí ele levanta a mão Eu vou fugir Aí ele levanta a mão Vou fugir Aí ele vai fugir Toma a taser Aí eu perdi Aí eu fiquei aqui Ele me agarrou E me espancou Eu falei Caralho Bora, bora Vai ficar ruim de mim, mano Eu tô gritando Eu tô gritando Eu tô gritando Tava aqui na sala O que foi? Tão me chamando, cara? É tudo de boa Aí a algembro Aí a algembro começou a marretar Eu tô falando Isso até o TH da coi, bora Tu fala não, né Você acha que eu tô mentindo? Não, eu tô mentindo Os cara é cuda agora É Moog Aí ele levanta a mão Vou fugir Aí ele deu o taser Aí depois eu caí no chão Aí eu fiquei parado aqui, filho Ele me espancou Pau, pau Eu falei Caralho TH chegou ele Que isso, seu cadete Seu penal Seu penal Que ele chamou Seu penal Eu tô aqui Eu tô chorando Jesus do céu Espera de contar essa história Redbook vai fartar Não, eu quero ver aquele penal lá Ver a identidade dele Quer a identidade dele aí pra mim Não o nome dele? Eu nem conheço ele Ele entrou hoje Ai, meu Jesus Pior aqui, mano Tomar no cu, mano Vai bater no cria Ô, foi tu, paizão? Tá chutado? Foi, né Tô chutado não, cara Eu tô rindo, cara Eu tô rindo, cara Por que tu me espancou de coração, mano? Porque ele tava me bicudando, cara O TH viu tudo Pô, mas a diversão dos caras é fazer isso, cara Me espancar? Mano, eu não tenho um APT, mano Eu só tenho o T, sem o cacete, mano Fazer o que? Aí tem que me dar burro, cacetete? Claro Relaxa Me segura aí, Moog Pô, o que que é a maior parte de cima? Aí, ó Foi isso aqui, ó Não dá nem pra acertar ele Sai de perto aí Foi isso aqui, ó Foi isso aqui, ó Aí ele falou Você tá me dando burro Você tá me dando burro Eu tô agredindo Que isso? Que agressão? Onde é isso aqui, boi? Caralho O TH entrou O cara me algemou E tava me macetando Se o TH não entra Eu ia morrer, mano Cê tão caiu Vocês tão zoando, mano Ô, bota a X1 no soco Eu e ele Bota a X1 no soco Eu e ele Pra desperdiçar o ódio dele Quem tem essa fala aí? Tu consegue botar, Moog X1 no soco E eu e ele Pra eu descontar meu ódio Perante a lei Eu ia te ligo, peraí O Moog Eu ia te ligo, peraí Eu ia te ligo, peraí Eu ia te ligo, peraí Se ele aceitar Não, mas aí, porra O cara, mano O cara me expõe Não, se ele aceitar Se ele aceitar Morre aqui Se ele não aceitar A tropa vai vir avançar aqui dentro Pra pegar esse filho da puta Eu tô falando sério, mano Qual foi o Moog Ele já desceu Eu pedi pro maluco Que tá descendo Desceu pra onde? Pra cidade? É, ele desceu lá pro sul Tá ligado? Eu pedi Não, mas Calma, calma, calma Meu Deus Calma, calma Eu pedi pra ele Eu vou pedir pra ele Tá 913 Pra falar que tu quer resolver No mano a mano com ele Tá ligado? Aí vamos ver Se ele vai aceitar ou não Pega no celular aí 062981 Manda uma mensagem pra mim Quando a liberdade cantar Eu te aciono Até eu ia querer ver Se te serem Tá aí, ó Pega no ar, to an, to la coste Vídeo, tô fadado É sério, topa da grota de ar Ejeitos com mais Sabe, mano, eu tenho cash Você dela faz splash Mais de cem mil na minha back Dominando o complexo Nós que se senta na raça É muita bala na máfia Muita medalha de ouro Vocês tudo pra Deplinar em ski no rádio, mano Eu tô na visão Porque minha mira não falha A bala nesses alemãs Mano, o gago sempre à frente Sua gestão e...